Muito boa tarde, Sra. Ministra, Sr. Ministro, caros amigos, caro Manuela Carvalho da Silva, é um grande gosto recebê-los aqui na Gulbenkian para a apresentação do Data Labor. E faço com muito gosto nesta tarde que estamos aqui em conjunto, por três ordens de razão que são importantes para a Gulbenkian. A primeira é porque aquilo que é, eu diria, o DNA desta casa é realmente ser a casa da reflexão, ser a casa daqueles que realmente têm ainda o sonho que podemos mudar o mundo através de uma reflexão profunda e não através de um tweet ou de um facebook. A segunda razão que realmente me faz hoje estar aqui com grande contentamento foi que ainda estava eu quase a sair da Comissão Europeia e telefona-me o professor Manuela Carvalho da Silva a convidar-me para fazer parte de um comitê de avaliação externo deste co-labor, ou co-labor, e o que me deixou muito contente, porque tinha sido realmente uma ou um dos temas que durante a minha vida comissário me fizeram pensar e repensar sobre o futuro que seria o futuro dos meus filhos, o futuro do trabalho, o que é que seria isso no futuro e como é que a tecnologia poderia ser ou não transformadora desse futuro. E a terceira razão que me diz muito é uma razão que eu partilho com o Sr. Ministro da Ciência. É uma razão que trabalhámos os dois muito durante os cinco anos em que estive em Bruxelas e que tem a ver realmente com acreditar profundamente que para mantermos o modelo social da Europa a única maneira que o temos para fazer neste mundo do futuro tem a ver com a nossa capacidade de antecipar e moldar o futuro através dos dados. E para o fazermos há três princípios que se coordenam muito bem com aquilo que vamos fazer aqui esta tarde e discutir nesta hora. O primeiro tem a ver com a abertura aos dados, que foi uma luta grande da Comissão Europeia e em que aqui o Ministro Manuel Eleitor foi um player e influenciador de todos os outros países que é a noção que temos que ter os dados abertos, que é a partir dos dados abertos que nós conseguimos realmente mudar as coisas. E o Data Labor é isso, são os dados, os dados abertos a todos. É essa capacidade que a Europa teve de dizer que queremos a abertura como um princípio basilar. O segundo tem a ver com a abertura daquilo que são não só os dados, mas os artigos científicos. Aquilo que lutámos durante cinco anos foi para passar de um paradigma de pagar para ler para um paradigma de ler gratuitamente. Pay to read to free to read. O acesso total à informação. E isso também é aquilo que vamos ver aqui esta tarde com o Data Labor. Mas talvez o terceiro ponto que vos trazia e que tem a ver mais com a minha área tem a ver com que tipo de inovação é que nós queremos. E a inovação que nós queremos é uma inovação que seja baseada nos dados. Um Data Driven Innovation que faça, por um lado, ou tenha um papel de incrementar a nossa capacidade de criar emprego e, por outro lado, que nos dê uma maior justiça social. E a maior justiça social só pode vir se nós tivermos dados que nos ajudem a compreender aquilo que se passa. Porque hoje os dados, aqueles dados que temos nesta abertura dos dados, muitos deles estão biased, seja em termos de género, seja em termos de geografia, seja em termos daquilo que é a base de ter uns dados que possam refletir a nossa sociedade. E os dados que nós temos não refletem a nossa sociedade por inteiro. E o segundo é a criação de emprego. Eu acredito realmente que há vários tipos de inovação. Mas há uma inovação que é aquela que cria emprego, que é aquela que é disruptiva, que consegue criar mais emprego do que aquela que destrói. E essa inovação pode ser feita de uma maneira muito diferente daquilo que fazemos hoje, em que nos concentramos nos dados para criar inovações que substituam emprego e não que criem mais emprego. E, portanto, são estes, eu diria, os temas que me fazem estar aqui com um grande gosto a representar a Sra. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian. É esta a razão desta casa. E desejo-vos uma grande conferência, onde eu, se o Sr. Professor achar bem, ficarei ali para ouvir tudo. E depois, no fim, passarei também as minhas conclusões. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado pela vossa presença.